Invenções melhores que... Invenções? Por que você sempre usa essa foto? Essa foto é bom. Botão de mute a vivo pra mutar o Magal falando merda. Aí se tiver, se tiver... Carro que estaciona sozinha. Para, gente. É só apagar o guarda. É só apagar o guarda. Não existe, não, velho. Não existe, cara. Vai pra cabana direto. Roubou lá ele. Ah, galera, para. Não, sério. Não, paizão. Calma, eu vou defender. Calma, calma. Ah, você tá agora na porra do palco pra apresentar o robô lá ele. Beleza. Tá boa noite, se apresenta. Apresenta o robô lá ele. Esse foguete a gente tá sendo de ré. Tá vendido isso aí. Se você pudesse apostar agora... Vai melhorar ou vai piorar agora? Eu tô levando as minhas. Não sei como ser pior do que o robô lá ele. Um pouquinho, dois. Vai aí, aí tá bom, né? É uma vizinha que ia piorar. Caralho! Cueca de ferra pra que ele? Era invenção robótica. Cueca de ferra. E não vai servir pra nada essa cueca, porra. Ai, caralho. Carro inflável. O nega fica pulando lá. Qual a ideia de ter um carro inflável? É melhor que um carro em Celso. Tu chega onde você quer e aí... Apito que chama cobra. Ah, para. O apito que chama cobra. Tá cheio de biólogo aqui no chat dizendo que cobra é surda e não escuta som. Tá todo mundo dizendo isso. É, rapaz. É uma pita pra cobra que é surda. Paxa de vento salgado. Paxa de vento salgado. Nossa, que nojo, cara. Paxa de vento salgado. Mano, onde que isso é o robô? 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 Aí, escovar o torreiro. Mas é escovar porra. Caralho, gosto de bacon, calabresa. Ah, não! Era bom. Era bom. Mini-drone. O cara mandou uma só e mandou a melhor.